Após muitos pedidos, o vídeo da dieta low carb chegou. Mas antes de eu começar a falar o que está acontecendo, por que eu falei pra vocês tomarem cuidado, se a dieta faz bem ou faz mal, e onde eu encontro ela. Se inscreve no canal, deixa seu like aí pra esse vídeo chegar a mais pessoas, família. Depois eu vou explicar pra vocês o porquê. Enquanto a vinheta roda, vai deixando seu like. Olá, família. Olá, família, tudo ótimo? Sou o Johnny do canal Melhores Indicações. Sejam muito bem-vindos. A dieta low carb está sendo muito procurada. E já virou moda aí por muita gente usando. Inclusive tem muitas celebridades que estão usando. Já virou moda no Brasil inteiro. E recebi muitas mensagens pra trazer ela no canal e deixar algumas dicas sobre ela aí. Então vamos lá. Eu pedi pra você deixar o like pra esse vídeo aqui chegar a mais pessoas. Por quê? Como eu disse no começo do vídeo aí, que essa dieta tá sendo muito procurada. E aqui no Brasil, ganha o maior número de venda quem tiver o menor preço. Ganha quem tiver o menor valor. E aí que tá o cuidado que as pessoas não têm. As pessoas até acham o produto no site oficial, que tem certificado, que tem garantia, que tem devolução. Até gostam do produto e recebem indicação que funciona e tudo mais, né? Mas como o produto no site oficial está mais caro, 5 reais, hein? 5 reais, hein? Do que nos sites que elas acharam, como o Mercado Livre. Até o Facebook mesmo. As pessoas compram. E depois deixam uma enxurrada de mensagem aí. Falando que o produto não presta. Falando que até hoje não recebeu o e-mail com login pra entrar no curso, pra saber qual que são as receitas. Falando que faz mal. E o pior de tudo isso aí, é que não tem nem onde reclamar. E eles colocam lá uma enxurrada de mensagem no Reclame Aqui, no Facebook, Memo, no Instagram. Usam as redes sociais deles aí, pra fazer uma coisa que eles poderiam ter evitado, né? Depois eu fazendo a procura sobre a dieta. Todas as procuras, todas as pessoas que eu vi falando, só falavam muito bem da dieta, que melhorou a saúde, melhorou a vida, né? Inclusive, vou falar dos benefícios que eu achei lá que ela tem. Mas, uma roupinha de academia pra falar dos benefícios, o site oficial, com 500 receitas, está falando o seguinte. A dieta low carb combate a inflamação celular e melhora o metabolismo do corpo. Dá pra você emagrecer 4 quilos em 7 dias. A dieta low carb tem como ideia central a redução do carboidrato de alto índice glicêmico. Ou seja, alimentos cujo açúcar é absorvido mais lentamente. Assim, o corpo é obrigado a usar a gordura como fonte de energia. O que acarreta o emagrecimento saudável. Então é isso, família. Vou trocar de roupa. Então é isso, família. Essa aqui é a minha indicação pra vocês. Hoje, dieta low carb, tá bom? Só vou deixar uma coisinha atento pra vocês. Tomem cuidado com o site que vocês vão comprar. Compra no site oficial, para não ocorrer esse risco. E mais outra coisa. Sempre que você for tomar qualquer tipo de medicamento, consulte o seu médico. Essa foi mais uma indicação. O site oficial está na descrição. É isso aí, família. Melhoria de vida sempre. Um beijo, um abraço e vamos pra cima! Então é isso, família. Aqui está a minha indicação pra vocês. Queria falar. Achei o site oficial. Tá aqui embaixo o site oficial, tá bom? Se vocês quiserem entrar lá, quiserem comprar ela. Se vocês quiserem comprar ela, entra lá embaixo, tá bom? Se vocês quiserem tirar dúvidas, só você mandar mensagem lá. Tá tudo certinho. Fechou? Vai chegar o e-mail logo certinho na sua casa, no seu e-mail também. E você tem sete dias de devolução se você não gostar. São 500 receitas.